Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai dar panificação em confeitaria sem glúten e sem leite. Hoje estou na casa do meu cunhado, oi! Oi, Diário, casado com o Alcione, estou em Londres. Nós vamos fazer um pirogue, muito gostoso esse pirogue e fácil de fazer. Vamos fazer? Vamos lá, vamos lá. Vindo para Londres, não poderia deixar de conhecer os campos de lavanda próximos da pequena cidade de Croydon. Tomamos dois trens e um ônibus. Parecia um sonho. Tomamos chá preto com lavanda e pudemos comprar óleo essencial e geleia de lavanda. Mas, vamos ao pirogue. Você vai precisar de meia xícara de polvilho doce, uma xícara de água, duas xícaras de farinha especial sem glúten. Veja a receita no link acima. Uma colher de chá de sal e um quarto de xícara de azeite. Confira a receita em gramas no blog. Descasque e cozinhe as batatas até ficarem macias. Esprema bem para fazer um purêzinho. Fica uma moagem mesmo, bem moidinha, né, Johnny? Uhum. Linda a cebola. Cebola agora? Já dourou a cebola, agora a Johnny está pondo a batata moída, espremida. E vai temperar essa batata que será o nosso recheio. Coloque sal a gosto. Tempere bem. Fica uma delícia essa batata com azeite, cebola e sal. Então, vamos lá, Johnny? Vamos fazer uma goma, né, com meia xícara de polvilho doce, dissolvendo em uma xícara de água fria. Não ligue o fogo enquanto não estiver totalmente dissolvido. Agora que já dissolveu, pode ligar o fogo. Agora é só mexer constantemente para não fazer bolinhas, não fazer grumos, até ela ficar no ponto de virar tipo uma cola. Você vai fazer um mingau para substituir os ovos. Já está começando a engrossar, vai virar um mingau. Mexa constantemente para que não empelote. Olha que mingau, né, Jenny? Vai ser uma cola mesmo. Perfeito. Vamos começando com a farinha. Coloque a farinha em um bol, uma vasilha. O sal. Misture um pouquinho o sal com as mãos. Faça um buraco no meio e coloque o azeite. Agora coloque o mingau, que está quente ainda, não precisa esperar esfriar. Ele é bem difícil, ele parece uma cola mesmo. Para ficar mais fácil de sovar, pode colocar na bancada. Salpique a bancada com farinha, coloque a massa. A massa fica a princípio um pouco seca. Se você colocar um fio de azeite, fica bem mais fácil para terminar de sovar. Ela vai dar o ponto só com fio de azeite. Mas se você achou que o mingau não cozinhou muito e que ele ficou bem úmido e não precisou de azeite, então não coloque. Ao contrário também, se você achou que a massa ficou um pouco mole, acrescente farinha especial sem glúten. Essa massa é maravilhosa. Eu estou salando de uma dermatite atópica, de uma urticária alérgica, que eu fui muito sem vergonha na dieta. Comi coisa errada durante a viagem, comi coisa errada no avião e agora estou sarando. Ainda estou um pouco inchada, com manchas no corpo, mas já está tudo bem. Porque aqui em Londres é ótimo para fazer dieta. Tem tudo sem glúten. Amei aquele cafezinho da manhã que eu gravei, quando eu cheguei aqui em Londres. É tudo muito gostoso. Aqui é muito fácil fazer dieta. Mas, aos poucos, acredito que no Brasil já cheguem esses produtos bons, saudáveis, gluten-free e a um preço mais acessível, porque ainda é muito caro no Brasil. Parece que não vai dar o ponto, mas dá sim. Essa massa fica perfeita. Apenas eu preciso refazer essa receita no Brasil, quando eu voltar, para ver se vai dar o mesmo ponto com a minha farinha especial. Porque a farinha daqui também é muito boa, a farinha especial daqui. Já está incorporando. Olha aí, que maravilha, olha. Que massa linda, né, Jenny? Muito bonita essa massa. Coloque água para ferver, cerca de 3 a 4 litros. Depois, quando estiver bem quente, coloque uma colher de sopa cheia de sal. Vamos abrir essa massa. Olha a facilidade, né, Jenny? É fácil de abrir ela. Para abrir a massa. Gente, essa técnica aqui do mingau. Essa técnica do mingau é ótima. Dá uma maciez na massa. Uma qualidade que fica fácil para abrir. Nós usamos um cachepô. Improvisamos o cachepô com 12 centímetros de diâmetro, que fica um tamanho bom para o pirogue. Olha só. Hum, maravilhosa. Agora é só rechear. Agora é só colocar o recheio. Umedecer as bordas e fechar. Nós fizemos duas massas e dois recheios. Mas percebemos que a massa vegana, sem ovos, ficou mais macia. Essa opção que o Jenny está fazendo é com queijo de cabra. Que é bem comum aqui na Inglaterra. E ele é temperado com alho e ervas finas. Mole as bordas, que fica melhor para fechar. Só dobre e feche. Aperte as bordas. Coloque para cozinhar por alguns minutos. A água está salgadinha. Já levanta a fervura. Deixe cozinhar um pouco, eles levantam a fervura e cozinham um minuto ou dois, para ficarem bem cozidos. Agora já cozinhou bem. Cerca de dois minutos nós deixamos, né, Jenny? Talvez até um pouco mais. Senão ele fica um gosto de massa crua. E fica bem cozidinho. Observe a textura desse pirogue. Fica mais gostoso se você colocar um fio de azeite. E nós colocamos queijo vegano. Ai, meu pai do céu. Olha aqui, ó. E aí, Jenny, mostra o que foi prato. Olha, gente do céu. Vamos provar essa delícia aqui. Vamos ver como é que ficou, Jenny. Vamos ver como é que ficou, Jenny. Olha que gostosa essa massinha, gente, ó. Hum, super massiva. Obrigada. Muito obrigada, Jenny. Muito gostoso. Grata. Imagina. Grata, muito gostoso mesmo. Dica da receita. Abra a massa, corta em retângulos e faça a lasanha ou canelone.